E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, dá um ligo nessa coisa que sinceramente eu queria muito, muito mesmo dar um rolê. Bom, pra quem não viu e pra quem não sabe, os caras aí criaram, né, aqui no Brasil inclusive tem até um vídeo aí que é bem engraçado, o cara dentro do carro filmando o outro maluco montado numa caixa de cerveja com rodas, mano, e eu acho que vocês devem conhecer o rato borrachudo, me parece que ele construiu um, né, uma caixa de cerveja, mas aqui no GTA não é bem uma caixa de cerveja, é um cooler, né, aqueles de você bota gelo e vai pra praia, gente de Guarana, né, Antártica, vou falar outra coisa, porque a maioria dos meus seguidores não tem idade para beber bebidas alcoólicas. Mas hoje galera, a gente vai ver aqui como que essa caixa de cerveja, vou chamar de caixa de cerveja, motorizada, ela se sai na maior rampa do planeta, mas antes eu queria ver qual é a velocidade dela aqui, ó, na rua, olha que louco, mano, já que isso existe, mano, tipo, você falar assim, ah, caixa de cerveja motorizada, pra um cara que nunca viu, ele vai desacreditar, mas se você olhar o vídeo, é bem legal isso aqui na vida real, realmente existe. Ó, motorzinho de geladeira, parece, ó, passa dos 5 minutos por hora, olha isso, é rápido até, velho. Caraca, eu sou um cara que nasceu ali, nossa, vai pegar 200, eu sou um cara que nasceu na época do carrinho de rolemã, não sei se vocês já ouviram falar aí, mas eu já cheguei a dar um rolê de carrinho de rolemã, a gente botava rolemãzinha, mano, era bem legal. Isso, é legal essas paradas, vamos ver virando, ó, 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 não pegou 200 km por hora, pegou 150, caraca, olha isso, olha isso, velho. Eu queria que um BR modificasse a caixa de cerveja ali, ó, o cooler pra uma caixa de cerveja, seria bem mais da hora, né, aquela caixa da Skol. Mas enfim, galera, vamos descer as maiores rampas do planeta, espero que ela carregue aqui, e vamos ver como é que vai ser. Ó, essa daqui é a mais alta, e tem uma pra cá, que é a mais inclinada, e não é tão alta quanto aquela. Então vamos começar a descer por essa, estão vendo aí que é realmente alta, e eu acho que aquela ali, ela passa do limite do jogo, então é quase espaço, quase fora da porta da terra. Vamos ver quanto que vai pegar, fica ligado ali no meu lado direito, inferior. Espero que não bugue, porque tem uns veículos que bugam, mas acho que isso aqui não vai bugar não. Bora lá, hein. Já fiz Merlin. Pera aí, eu vou tentar subir dela aqui. Cara, essa aqui é muito inclinada, mano, é com piedra. Aí, voltamos pra nossa moto, nossa carro aí. Ela é muito, e eu acho que eu desinstalei aqui o bagulho de mexer no... Eu uso o mouse do teclado, não tenho o teclado numérico, quem joga no PC sabe como é que é. Mas acho que se a gente usar esse tecladinho aqui, essa setinha, acho que dá pra manter ela inclinada, pra não... Tá de sacanagem. Bom, galera, acabei morrendo. Tá difícil descer aqui, velho, que eu não tô conseguindo controlar o negocinho. Ele tá inclinando muito. Vamos ver se assim vai. Aí, aí, tá vendo? Meu Deus, aqui não vai dar não. Ó, galera, já vim pra outra rampa aqui, aquela lá não tá dando, mano. Eu tô sem controle aqui pra controlar o... A caixa de cerveja motorizada. Mas essa aqui também é inclinada pra cacete, olha isso. Olha isso, irmão. Opa, aí, aí. Vamos ver quanto é que vai pegar a velocidade. Mano, 200 km por hora. Vai pegar 300? 300! Caraca, moleque, pegando 300 km por hora. Vai passar? 300 e... Vamos ver se a gente pega 400. Aí, ó, não dá pra controlar, tá ligado? Ó, que nem você faz com o controle. Agora eu não vou morrer aqui. Caraca, olha aí, ó, abriu a tampa. Vamos ver o que tem dentro. Vamos ver o que tem dentro. Ah, tô falando que tem cerveja dentro? Tô falando. Olha lá, a breja lá, ó. É como eu falei, os BR, eles fazem com caixa de cerveja. Aqui é um... É um cooler. É um cooler, irmão. Vamos descer em primeira pessoa agora pra ver como é que é? É tipo um patinete, né, mano? Isso aqui, né? Vamos voltar lá. Eu vou tentar dar uma reformada, senão vai explodir. Cara, olha a velocidade disso, irmão. Muito rápido. Pegou 350 ali, no máximo. É, imagina uma pessoa, você dá 350, você dá 180 num carro aí numa pista e já fica... Alguém já deve ter, sei lá, alguém... Assim, esse vídeo aí deve ter corrido tanto assim. Cara, o bagulho é sinistro, mano. Imagina 350 km por hora. Então vamos lá, galera, ó. Primeira pessoa, deixa eu reformar aqui. Vamos reformar, porque senão vai explodir. Aí, consertamos. Motor parou de fumar. Ó, vem. Caraca, moleque, olha só. Uou! Achei que ia ficar ponta, bater de cabeça. Vamos! Olha isso, cara, pela cidade. Vem! O barulho do motor, 200 km... 300 km por hora. Uh! Rápido pra caramba. 370! 370 km por hora da caixinha de cerveja, mano. Caraca, velho. Muito da hora. Sabe que... Ó, seguinte. A gente vai finalizar o vídeo. Subir aqui na caixa de cerveja. Vamos ver se a gente consegue colocar alguém em cima. Vamos ver se a gente consegue colocar... Deixa eu mostrar uma garota aqui. Uma mulher. E aí a gente deve ser acompanhado. Dentro do clube tem, né? Meu Deus, mulher, mano. Tem, não? Vou pegar esse maluco aqui. Ah, não deu pra pegar. Alguém da rua. Alguém da rua. Ah, o cara não monta, mano. Não tem espaço pra duas pessoas. Mas também ia sentar onde aí, né? Não ia ter como. Seguinte, galera. Pra gente finalizar esse vídeo... Eu vou descer novamente. Só que eu vou usar aquela habilidade de congelar o tempo do Franklin. Você usa pra... Criar dos carros aí. Numa alta velocidade. E essa habilidade, ela simplesmente te dá mais velocidade. Então, provavelmente, nós vamos conseguir passar da casa os 400 km por hora numa caixa de cerveja. Algo simplesmente impossível. Até porque ninguém vai descer numa rampa dessa sentado num bagulho assim. A não ser que você, sei lá, tem um paraquedas. É um cara que mangue. Talvez ele faria isso. Então, vamos ver. Vamos ver que a habilidade do Franklin... Ó. Dá uma congelada aqui e acelera. A sensação é que tá mais devagar, mas a realidade é que você pega mais velocidade, velho. Olha lá. Tá 500? 500, irmão. Vamos ver. Ó. Quando acabar essa habilidade aqui... 530, velho. Caraca, malandro. É que tá bem claro ali, ó. Mas é 500, ó. Olha lá, ó. 530. Quando acabar a habilidade do Franklin ali no final, mano, esse aqui vai voar ou vai bugar. Olha só que show. Uau, moleque. Vou explodir ali, velho. Nossa. Então é isso aí, galera. Segue nas redes sociais. Estão aí na descrição. Isso aqui foi o vídeo descendo a mega rampa numa caixa. De cerveja e herói. Tamo junto. Valeu. Fui.